Bom dia, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui assistindo o nosso vídeo, né? E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixar um like aí, que é muito importante pra gente, tá? E vamos assistir pro vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Um abraço. Bom dia, pessoal. Então vamos agora preparar a carne pro nosso churrasco, tá? Que a gente vai fazer a nossa churrasqueira lá fora, né? Vamos aqui, ó. Temos aqui, ó, picanha. Comprei a picanha, só comprei ela já fatiada. Tinha ela fatiada, então eu preferi cortar ela fatiada pra ser mais fácil, tá? Vamos lá. A gente abre aqui o saco, ó. Sangue, cuidado que o sangue não sujei tudo, né? Tá vendo? Tá vendo? Uma fatiazinha bonita, uma gordurinha boa. Tá vendo? Muito boa. Aqui, ó. Pedaço de uma gana de dois dedos mesmo, né? Que geralmente é o que a gente corta. Tá? Aqui, ó. Uma boa peça, um bom pedaço de carne, tá vendo? Bem bonita, com a gordurinha que precisa. Vamos botar aqui. Canha. Tem mais um pedacinho aqui que eu esqueci, ó. Lá no cantinho, lá, perdido. Quatro pedacinhos aqui, quatro bichos. E agora nós vamos aqui cortar a fraldinha. A fraldinha inteira. A fraldinha também tá bonita. Ó. Tá no saco. Cuidado com o sangue, pra ele não... Vai espirrando, vai espirar tudo, né? A fraldinha. Eu vou cortar ela... Com preso. Ela tá muito grande aqui, eu vou dar um corte aqui, assim, no meio. Tá? Um corte, assim, no meio. Separa essa parte aqui, ó. Tá sem gordura. Deixa aqui. E essa outra aqui, ó. Cortar, assim, de compresa. Tirinha. Tá? Vai aqui. Um pedaço. Mais um pedaço. E aqui, corta no meio. Cortei a lanche no meio, porque tá muito comprida ela, isso não ia ficar ruim pra botar na grelha lá. E esse aqui, como tá sem a gordura, os pedaços eu vou cortar aqui no meio. Então, a gente tem aqui, ó, a fraldinha, tem um pedaço aqui, que tava sem a gordura, né? E tem os outros pedacinhos, né? Tem uma gordurinha. Tá vendo? Aqui, ó, nós vamos colocar, ó, a fraldinha, a picanha, que já veio fatiada, a coxinha, né? Então, a linguiça, linguiça de pernil, tá? E vamos ter também o pão vinho de alho, tá? O pão vinho de alho eu vou fazer depois. O pão vinho de alho, que na verdade é um pão vinho de alho. É alho com cebola que eu faço, né? Misturo os dois, passo no pão com a magnésio lá, pra botar na brasa. Fica muito gostoso. Então, agora vamos lá pra fora pra churrasqueira, pra acender o fogo e botar essa carne pra assar, pra gente poder comer ela, que já tô com fome, né? Falou? Vamos lá. Bom, pessoal, né? Agora vamos começar a botar a carne lá na brasa, tá? Aqui, como eu tava falando, aqui tem a fraldinha, né? A picanha, tá? E eu esqueci de falar, esse aqui é o cupinho. Tem um pedaço de cupinho lá também, que eu vou fazer. Só que geralmente o pessoal faz, embrulha no papel alumínio, né? Deixa ela cozinhando lá em cima, pra depois botar na brasa, né? Não, eu vou fazer ele direto no espeto mesmo, mostrar como é que eu faço. Eu boto ele, eu jogo sal grosso nele, boto no espeto e coloco lá no alto, na churrasqueira. Enquanto tá assando as carnes, né? Na grelha lá embaixo, ele já fica lá em cima pegando calor. Já salgado, normalmente. Esse calor vai cozinhando, mas quando ele já tá bem cozido, bem macia, aí eu desço ele, né? Pra pegar a cor. Não embrulho no papel alumínio, aquele papel filme, né? Não é disso. Eu boto ele assim direto, com sal grosso, lá no espeto, lá no alto, né? Pegando só o calor, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço e vamos ver depois no finalzinho como é que ele ficou bem macio. Falou? Então vamos começar aqui. Bom, pessoal, agora nós vamos salgar a carne, ó. Aqui, ó. Picanha e a saldinha, né? Ó. Um pouquinho de sal grosso, tá? Hum, dá uma viradinha na picanha. Ó, saldinha também, ó. Um pouquinho de sal grosso, só pra... Aqui, ó. Tá? E aí, depois aqui dá uma batidinha assim pro sal firmar. Geralmente é fácil isso, dá uma batida aqui assim, tá? E agora vamos lá pra grelha lá, ó. Tá? Um salzinho. Vamos pra grelha agora, ó. Tá? Aqui, ó. Já coloquei umas linguiçinhas ali. A brasa tá fortinha. Tá bem quente aqui em cima. Tá bom, ó. Tá aqui, ó. Canha. Faldinha. Aquela com um pedacinho de gordura, né? Outro pedacinho de faldinha aqui também. Tá? Agora eu vou vir com umas coxinhas. Um pedacinho de sal também, tá vendo? Aí, ó. Dá uma mexidinha assim, ó. Sal, entender, né? Pra ter muito não, pra não ficar muito salgado, né? Certo? E agora a gente leva lá, pra grelha lá, coxinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre onde tem espaço aqui na brasa. Ó. Esse aqui tá bem quente. Aí, como falei, vai aflitar agora esse calor. E vou botar o cupinho aqui em cima já direto. No espeto. Pra ele aproveitar esse calor que tá aqui, pra já ir cozinhando. Pessoal, então agora eu vou fazer o cupinho. Como eu mostro pra vocês, tá? Como é que eu faço, ó. Faz igual a carne normal, ó. Boto o sal grosso nele, tá? Normal. Ó. Os dois lados. E agora, vou botar no espeto. Boto no espeto. Agora, tá aqui, ó. Churrasqueiro aqui no alto. Tá vendo? O calor que tá aqui dentro, ele já vai cozinhando. Eu deixo ele aqui. Enquanto eu tô fazendo o churrasco, a carne mais macia, ele vai cozinhando aqui em cima. Se tiver mais brasa ali embaixo, melhor ainda, que o calor fica maior, né? E ele vai cozinhando melhor ainda. E ele vai cozinhando mais. Então, estamos aqui, ó. Já botei o pãozinho na brasa aqui, o pão de alho, como eu falei. A carne já dei uma viradinha nela. Dei a primeira virada na carne, na coxinha, na linguiça, tá? O cupinho tá ali em cima ainda, tá vendo? No calor, ó. Tá vendo? Tá começando a pegar uma corzinha, viu? Ó. Ele vai cozinhando no calor, tá? Aqui cozinhando, tá vendo como é que ele tá derretendo? Já tá começando a ficar suadinho, ó. E vai lá. Vai ficar aí no calor. Aqui a pouquinho tá cozidinho, a gente bota lá embaixo na brasa. Ah, então, daqui a pouquinho o pãozinho tá saindo, a carninha aqui, ó. A fraldinha já tá quase pronta. A picanha ali também já ficou bem douradinha de um lado, né? E daqui a pouquinho a gente já tá tirando a carne pra provar ele lá e pra ver como é que ficou. Falou? Pessoal, o pãozinho já tá pronto, né? Aqui, ó. Então, vamos tirar o pão de alho. Ele geralmente fica pronto mais rápido mesmo, que é rapidinho, ó. Aqui, ó. Vamos tirar ele. Pra ele não queimar, né? O outro também já tá pronto. Vamos dar essa corzinha, ó. Fica... Marelinha assim, ó. Opa, vem cá. Cuidado. Ih, vai cair tudo. Quebrou. Tá quebrando. Aí, minha senhora. Esse aqui depois eu tiro. Aqui, esse aqui tá quebrando. Depois eu tiro ele. Pera aí. Mas a carne já tá... Quando eu deslouquece pra dar uma assadinha mais na gordura, né? A carne também já vou tirar. A coxinha também. E o cupim tá ali em cima. Pegando calor, cozinhando, né? Tá? Daqui a pouquinho ele vai descer também tá bravo. E a carne toda já tá quase tudo pronto. Mas vamos comer aquele pãozinho ali, ó. Falou? Olha só aqui, ó. Aqui o pãozinho. Corteio, ó. Pão de ar e como é que ele fica, ó. Tá cortadinho. Bem molhadinho. Como eu falei, ar e cebola. Tá? Aqui, ó. Muito gostoso. No ponto. Aí agora, pra completar, o galinho da cerveja, pra tirar o gosto. Vou tirar a fraldinha, que já tá no ponto. Vou ver uma linguiçinha ali também que já deve ter alguma pronta. A coxinha. E o cupim aqui em cima, ó. Só cozinhando. Fica pequeno pra descer. Vamos ver como é que ficou esse bichinho aqui. Falou? Bom, pessoal. Aqui, ó. Faldinha. Saiu. Picanha também já saiu aqui, ó. Já tirei a picanha. Vamos agora, então, provar aqui, ó. Ó. Faldinha. Ó. Bem passado. Do jeito que eu gosto. Certo? Com a gordurinha, ó. Com a gordurinha. Muito gostosa. Salzinho. Bem no ponto. Viu? Nada em excesso. Vou dar uma cortadinha nessa aqui agora. Vendo? Bem no agadinho, ó. A excesso aqui também ficou boa, né? No pó. Salzinho. Vamos dar uma cervejinha aqui pra não misturar o gosto da carne, né? Agora vamos aqui ver a picanha aqui, como é que ela ficou, ó. Aqui, ó. A gordurinha, tá vendo? Vamos dar um cortezinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Como é que ela tá? Vermelinha, no taco. Ó, viu? Tá bem assada aqui. Tá bem assado aqui. Um pouquinho vermelhinho ainda, tá vendo? Sanguezinha, tá? Águinha soltando, ó. Gordurinha, ó. Vamos ver se ela tá boa também. Só não tá melhor porque o pedaço foi pequeno, né? Se fosse maior, estaria melhor, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ó, bem macia, ó. Bem macia, ó. Gordurinha aqui, ó. Bem douradinha. Esse é o ponto que eu gosto. Certo? Então agora aqui, ó. O outro aqui querendo o pedaço dele, ó. Ele pode fazer churrasco aqui que ele... Fica em cima. Vamos dar um pedacinho pra ele aqui, ó. Também merece, né? Aqui, ó. Ó, meu neguinho. Agora, faltando ali agora, a linguiça. Eu vou apanhar uma vinha ali agora, rapidinho, que é a linguiça, ó. A cerveja tá pronta. A coxinha também e o cupim que tá aqui no alto ainda, ó. Certo? Vamos ver a linguiça aqui, ó. Aqui, ó. Linguiça, ó. Tá aqui junto. Tá vendo? Tá passada. Tá vendo? Ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Bem cozidinha. Douradinha por fora, viu? Beleza. Ó. Tem que ser. Vamos provar agora é. Tá mais? Antes de tirar o gosto da picanha, né? Pra não atrapalhar aqui. Vamos ver. Muito boa. Uma pimentinhazinha assim, um fundo bem leve. Não gosto muito mesmo. Ela bem temperadinha, bem gostosa. Agora vamos ficar guardando só o cupim sair, tá? Daqui a mais meia horinha, mais ou menos, eu vou... Pra definir agora, pra ele tá bravo, pegar a corzinha e daqui a pouquinho a gente tá tirando. E vamos ver como é que ele ficou. Valeu? Até mais. Pessoal, agora aqui, ó. Vamos pra ele descer o cupim já, né? Aqui, ó. Pra ele pegar uma cor, né? Tá bem assado, bem molhadinho, tá vendo? Vamos tirar ele agora pra... A gente comer aqui, tirar uma fazinha e ver como é que ele ficou, tá? Vamos lá ver lá, como é que o bichinho tá. Vamos ver como é que tá pingando a água, ó. O coco dele, como é que se pinga, ó. Aí, ó. 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 Tá vendo? Carrinha branquinha aqui, o cupim, ó. Viu? Vamos provar o bichinho aqui agora, ó. Ó. Vamos tirar uma provinha aqui, né? Do bichinho, pra ver como é que ele tá. Bem douradinho, molhadinho, ó. Vamos ver aqui, então, agora. Ó. Ó. Vamos ver. Muito bom também, a mesma coisa, salzinho, bem no ponto, tá? E como eu falei, macio. Não embrulhei no papel alumínio, não fiz nada. Botei no espeto aqui, no alto, usando o calor da churrasqueira. Ele cozinhou bem. Da mesma maneira como se tivesse no alumínio, ele cozinhou aqui em cima. E depois eu só desci. Nada mais. Não precisa... Negócio de embrulhar, porque o alumínio... Não precisa de nada. Faz esse teste, eu vou deixar ele só... Deixa lá em cima. Então, você vê que ele já tá macio, tá legal? Você desce, bota ele pra dar uma douradinha na carne. E vai tá do mesmo jeito, tá? E agora, vamos aqui, ó. Mais uma vez, olhar o ponto dele, ó. Tá vendo? Como é que ele ficou, ó. Vem? Bem bonita a forna, ó. Tá? Então, vamos ficando por aqui, tá? Que eu agora vou aproveitar, né? O restante do churrasco, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado legal o vídeo. E não se esqueçam, se inscrevam no canal. Dê um like aí, deixe seu like aí no vídeo aí, porque isso é muito importante pra gente. Pra incentivar a gente a continuar fazendo o vídeo, falou? Compartilho com os amigos aí. Convide os amigos pra vim fazer parte aí do nosso grupo. Se inscrever no nosso canal aí, tá? Pra gente poder continuar fazendo esses vídeos aí. Pra vocês poderem estar vendo junto com a gente, falou? Muito obrigado e até a próxima, hein?